Ivan, Tiago? Ele? Aham. Ah, entendi. Não, não. Drish, Drish, como diz um amigo meu ali. Drish, Drish, Drish. Uma mulher em situação de rua morreu após ser atropelada por um veículo ali na BR-316. O motorista, ele não prestou socorro e fugiu do local. Ivan tem os detalhes e vai trazer pra gente agora na tela do nosso MN 40 Graus. Eu me encontro nesse exato momento na BR-316. Eu fui informado de que pelo menos nesse mesmo horário, três acidentes teriam acontecido. Um motociclista, uma pedestre e outro motociclista já ali na frente da rodoviária de Teresina. Esses dois que nós estamos mostrando agora nas imagens, esse é da rodoviária. O outro, do bairro Lourival Parentes. E aqui na BR-316, a vítima não teve tanta sorte como os demais e acabou perdendo a sua vida. Por aqui já no local, nós presenciamos a Polícia Rodoviária Federal e também o pessoal da Guarda Civil Municipal. Inclusive foi eles que chegaram aqui após serem acionados pelo SAMU para dar esse apoio. Estão até agora acompanhando os procedimentos aqui no local. O pessoal do SAMU fez o primeiro contato aqui com o acidente e após isso pediu apoio, a gente veio prestar apoio. Em seguida fizemos a contenção do local e pedimos o apoio da PRF, que está aqui no local. Provavelmente é um transeúnte que circulava aqui pelo local e acabou correndo a polisão com o veículo e ocasionou o nosso acidente. E o que chama a atenção é que nós estamos a quase 100 metros ali da passarela. Olha só, a passarela está ali. A perícia já foi acionada nesse caso, não é isso? Já, já. A perícia também já foi acionada para estar presente no local. É, infelizmente, quem bateu não prestou nenhum tipo de socorro. Isso, aparentemente. Daqui dá para ver a passarela e a passarela não sendo muito utilizada por pedestres e acaba, infelizmente, acontecendo esse tipo de acidente. Ali, o trabalho de levantamentos para tentar chegar aos possíveis familiares e fazer os procedimentos de retirar do corpo e, é claro, a liberação para os seus familiares. Ivan Lima, no rastro da notícia. Obrigado, Ivan, pelas informações. É uma situação que a gente acha triste e lamentável, né? Já passa pelo fato de morar na rua, passar por tanta coisa ruim na rua e acontecer uma coisa desse tipo aí.